Estamos aqui de volta com resolução de questões da região Centro-Oeste. Temos aqui uma questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, prova de 2023. Essa é a questão 35 e é uma questão bastante fácil, então preste atenção. Lipídios são importantes moléculas presentes nas células, desempenhando diversas funções. Cosfoglicerídeos, esfingolipídios e esteróis são os principais lipídios presentes. A no citosol, B nas moléculas de RNA, C no núcleo celular, D nas membranas celulares e E nas moléculas de DNA. A gente já pode aqui facilmente eliminar a B e a E, porque gente, ácido nucleico não é lipídio, tá? E não há lipídio na composição de ácido nucleico. A gente tem o fosfato inorgânico, a gente tem uma pentose, né? Que pode ser a ribose ou a desoxirribose, mas pentose é carboidrato, não é lipídio. E a gente tem as bases nitrogenadas. Então não entra lipídio aqui, está fora. Beleza, vamos lá, ficamos entre a A, a C e a D, no citosol, no núcleo celular e nas membranas celulares. Bem, fosfoglicerídeos, também conhecidos como fosfolipídios, eles são aquelas moléculas que possuem uma cabeça hidrofílica e uma das perninhas, um corpo hidrofóbico. O que é muito bom, porque aqui eu consigo ter ação com o meio aquoso e aqui eu faço um isolamento do meio. Quando eu tenho uma dupla camada dessas moléculas, certo? Eu consigo ter um meio externo aquoso, eu consigo ter um meio interno aquoso e eu consigo ter uma exerente separação desses meios pela parte hidrofóbica das moléculas, tá? E isso é importante pra quem? Para as membranas plasmáticas, membranas nucleares e todas as membranas biológicas, tá? Então, essa característica dos fosfolipídios, que são aqui os fosfoglicerídeos, na pergunta, tá? É fundamental pro funcionamento das membranas biológicas. Eu tenho ainda nas membranas animais o colesterol. Então aqui, os esteroides. Eu tenho esfingolipídios nessas membranas. Claro, a base são os fosfolipídios. Então, dizendo tudo isso e sabendo que os lipídios são moléculas hidrofóbicas em seu conceito, tá? Obviamente, eles não estarão presentes facilmente em meio aquoso. Tô falando aí, por exemplo, do citosol e do interior do núcleo plasmático, né? Do núcleo celular. Então, ficamos aqui, obviamente, não tem escolha com a alternativa D como alternativa correta.